Isso vai dar uma festa! De segunda a sexta, sete da noite, tem... Os Valentins! Turma da Mônica, hein? Socorro, polícia! Não, não, por favor, eu não fiz nada! Eu nem te sei como esse colar veio parar na minha mão e... Não adianta reclamar, eu te peguei no Flavra. Comigo é assim, vacilou, dançou. Que? Como é que é? Olha lá, uma ventusa pegou mais? É, ela embirou toda vez. O que tá acontecendo? Você tá preso, fim de papo.